Fala cabaneiro, beleza? Alberto Solon aqui e nesse episódio eu quero falar sobre algumas camisas que você encontra no mercado e muitas vezes elas não estão perfeitas, mas assista o vídeo. Seguinte, essa camisa aqui eu comprei há pouco tempo atrás, quando eu estava no shopping. Eu olhei para ela, eu achei linda, ela tem uns detalhes diferentes, parece que uma coisa meio um céu estrelado aqui. Deixa eu chegar para frente para mostrar, não sei se aparece. Se não aparecer eu vou colocar aqui em cima na tela para algum detalhe dela. Eu gamei nessa camisa, ela é de malha, ela é bem leve, ela tem o colarinho bem molenga, não é aquele colarinho encorpado que eu gosto. Você não precisa estar sempre com uma camisa de colarinho encorpado, às vezes você quer estar um pouco mais fresco também, estar em pleno verão, se quiser usar essa camisa com bermuda fica ótima. Eu adorei essa camisa, só que ela tem dois detalhes que eu não gostei nela, mas eu vou explicar por que eu comprei mesmo assim. O primeiro detalhe é que ela tem aqui um emblema, um emblema da marca dela e eu não gosto de camisas que tem emblema aqui escrito. Eu não estou aqui para fazer propaganda de outras marcas. Como emblema, provavelmente você não deve estar vendo, mas eu vou fazer um print aqui na tela e mostrar de perto. Eu vou tirar porque, sorte minha, eu consigo tirar ele com cuidado, porque ele é costurado e ela vai ficar inteira, sem emblema nenhum aqui. A única exceção que eu abro para grifes no peito é quando eu estou usando uma camisa polo e mesmo assim algumas grifes. Então, esse aqui foi o primeiro problema, mas que dá para contornar. O segundo problema, que é um pouquinho mais complicado, é que a linha do ombro dessa camisa, quando eu comprei, ela está um pouquinho mais para fora do que o ideal. E se você já me segue nos meus canais, inclusive no Instagram, eu acabei de colocar hoje uma foto mostrando exatamente como deve ser a linha de ombro, você vai ver que essa camisa aqui, ela está um pouquinho mais para fora na linha de ombro e não dá para consertar uma camisa numa loja de ajustes quando ela está com uma linha de ombro um pouquinho mais para fora. Mas eu comprei esse mesmo, por quê? Porque o problema foi defeito do fabricante e aí deixou com a linha de ombro maior. Só que você olhando aqui, ela está perfeita em mim, aqui na área do buraco do braço, que é super importante. Mas quando eu comprei, eu vi que a linha de ombro estava ruim, mas eu pensei, o total dela está legal, está um caimento bom, está bem acenturada, ela está bonita. Então não vai ser porque simplesmente a linha de ombro está um pouquinho para fora, mas o resultado final, quando você abre assim, você vê que não está sobrando pano. Aí eu acabei comprando, porque não é sempre que eu vejo uma camisa que me agrade tanto em termos de estampa. Essa camisa tem uma estampa. Então você tem que ser um pouquinho mais maleável quando você for fazer a sua compra, sempre tentando ver a linha de ombro. Agora, se você acha uma camisa que está toda perfeita e por acaso a linha de ombro não está ideal, mas você acha que em termos de custo-benefício ficou boa, no resultado final, você compra essa camisa e usa. Claro que não pode ser uma camisa de um valor muito alto. Se for uma camisa que vai ser a tua melhor camisa, ela tem que estar toda perfeita no teu corpo. Então, se você acha uma camisa que está quase toda perfeita e tem um pequeno detalhe, outra coisa que também ela não está boa, quando eu tiro a manga, cara, a manga vem aqui. Como eu vou usar essa camisa praticamente sempre com a manga dobrada, vou até dobrar de qualquer jeito aqui para terminar o vídeo, não vai me impedir de usá-la. Não foi uma camisa de valor alto, mas que está dando um resultado final que eu acho que ficou legal. Mas eu quero que você fique presente para a linha de ombros, que por acaso nessa daqui não dá para perceber muito, porque ela é uma camisa escura, mas lá no meu Instagram eu coloquei agora uma sequência de fotos em que eu mostro perfeitamente como deve ser a linha de ombros para a camisa. Então, me segue lá no Instagram, é Alberto Solon. O Instagram está crescendo, não é um Instagram comum sobre só look do dia, postar foto e sem permitir nada. Eu coloco foto, coloco comentário, eu faço sempre uma dica que gere conteúdo para você. É diferente do que simplesmente um blogueiro de moda colocando qualquer coisa lá e joga no Instagram. Eu coloco, explico e deixo uma dica. Então me segue lá, arroba Alberto Solon no Instagram, para nós crescermos cada vez mais aquele canal. E todo dia eu coloco pelo menos duas postagens no Instagram que geram conteúdo em relação à moda masculina, à moda temporal, à moda clássica, que não é careta. Moda clássica não quer dizer que ela é careta. É uma moda que simplesmente dura 5, 10, 15, 20 anos. É o que eu chamo de moda James Bond. Eu sou Alberto Solon, me segue no Instagram. Um abraço. Tchau. 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 E aí